Gal Gadot como Cleópatra, série do Lanterna Verde confirmada, fotos inéditas de The Batman, o elenco do spin-off de Mad Max e Doutor Estranho em Homem-Aranha 3. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais uma edição do nosso boletim Oficina News com as principais notícias da semana da cultura pop. Começando por Gal Gadot, a atriz protagonista de Mulher Maravilha vai reeditar a sua parceria com a diretora e cineasta Patty Jenkins numa cinebiografia da Cleópatra, antiga rainha egípcia. O papel inicialmente também era disputado por Lady Gaga e Angelina Jolie. O filme ainda não tem previsão de lançamento, mas também será produzido tanto por Patty Jenkins como por Gal Gadot. Passando para DC, a HBO Max confirmou uma série dos Lanterna Verde com mais de uma versão humana do herói. As versões que estarão na série não são nem Hal Jordan nem Jon Stewart, que são os mais famosos, porque estes estão sendo guardados para o cinema. No seriado nós teremos Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Bass e Alan Scott, que é o primeiro Lanterna Verde Humano e o Lanterna Verde Humano homossexual. E ele será mantido assim na série. Ótimo para aumentar a representatividade na TV e nesse universo de heróis. Além deles, os populares Sinestro e Kilowog também foram confirmados na produção do streaming da Warner. Lá no nosso Instagram está rolando o fancast de todos esses personagens já confirmados na série. Então corre lá para deixar o seu voto registrado. Ainda na DC, The Batman ganhou novas imagens mostrando que Robert Pattinson já voltou aos trabalhos ali depois de ter sido dado positivo ao Covid-19. O ator foi fotografado em cenas, em uma cena específica, que é a cena de que todos ali aparentemente estão saindo de um velório. Provavelmente é aquele velório do começo do trailer. Nessa cena em questão temos o pinguim de Colin Farrell, a Selina Kyle ou mulher gato de Zoe Kravitz e também temos John Tuturro como Carmine Falcone. Então confira as fotos aí e tirem suas próprias conclusões do visual destes personagens. The Batman foi adiado e agora será lançado no dia 22 de março de 2022. Ainda na Warner, o elenco do spin-off de Mad Max, focado em Furiosa, ganhou ali os principais integrantes do seu elenco. Interpretando uma versão mais jovem da personagem de Charlize Theron, teremos Anya Taylor-Joy, que mais recentemente esteve aí em Novos Mutantes, A Bruxa e outras grandes produções. Fragmentado é uma delas. Ela é uma das grandes atrizes em ascensão em Hollywood e foi extremamente celebrada no papel. Foi não. Além dela, o filme ainda terá Chris Hemsworth, o Thor do UCM e Yaya Abdul-Matin II, ele que é um dos vilões de Aquaman e também interpreta o Doutor Manhattan na série de Watchmen. George Miller segue no comando da produção. Finalizando nosso boletim agora com Marvel, Doutor Estranho de Benedict Cumberbatch foi confirmado em Homem-Aranha 3, um filme que ainda não tem título e será o terceiro filme aí de Tom Holland no UCM. Como nós já estamos cansados de saber, esse filme deve tratar do multiverso e a linha temporal dos acontecimentos do UCM deve ser essa. Wandavision vai abrir o multiverso, Homem-Aranha 3 vai lidar com o multiverso aberto e Doutor Estranho, o multiverso da loucura, irá fechar essa zona toda. Então o filme que pode explodir todo esse multiverso aí é o Homem-Aranha 3 e a presença do Doutor Estranho já confirma isso. Inclusive fizemos uma teoria lá no nosso Instagram dizendo que Deadpool pode ser um dos personagens puxados nesse Homem-Aranha 3 no multiverso e a partir daí entrando de vez no universo Marvel. Também a gente abriu aba de pergunta querendo saber quais os personagens que vocês mais gostariam que fossem salvos ou trazidos para o UCM neste multiverso e a resposta dos mais votados vai sair ainda essa semana no nosso Instagram. Então fica ligadinho lá pra não perder nada. E antes de encerrar pessoal, quero lembrar vocês de seguir todas essas outras redes sociais aqui, se inscrever no nosso canal pra você não perder nada. Tem vídeo de Rei Leão vindo aí com a nossa possível grande trilogia dos novos filmes de Rei Leão aí. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu curtir aqui no vídeo que nos ajuda muito. Ativa o sininho da notificação também pra receber quando chega vídeo novo por aqui. E é isso pessoal, muito obrigado por estarem aqui em mais uma semana e até a próxima. Tchau, tchau!